A gente fala agora a respeito do coronavírus, né, da doença que vem causando essa onda pandêmica, né, que a gente está vivendo agora, né, então a doença é a COVID-19, né, e ela é causada pelo novo coronavírus, né, que tem como nome científico essa sigla aqui, SARS-CoV-2. O SARS, né, vem de síndrome respiratória aguda grave, né, a sigla vem do inglês, o COVID causado pelo coronavírus e a gente está na segunda variação do coronavírus, né, a primeira grande infecção pelo coronavírus foi em 2002, né, mas que as proporções nem se comparam com o que a gente está vivendo no momento, né, na atual pandemia em que a gente encontra. Aqui, no português, a gente vai usar a sigla SRAG, né, para síndrome respiratória aguda grave, que é a consequência, né, uma das consequências do novo coronavírus. O coronavírus, na verdade, ele já existia, né, uma família chamada de coronavírus e o nome corona, ele vem justamente da presença dessas proteínas aqui que são chamadas spikes, né, então seria um aspecto de coroa, né, e daí o nome coronavírus. Aqui a gente tem uma fotografia, né, de microscopia eletrônica, tá, do coronavírus, e esse vírus atual, né, é o SARS-CoV-2, né, então algumas pessoas de início falaram assim, poxa, mas não, o vírus já existia, como que ele está conseguindo provocar uma pandemia, como que está afetando tanta gente assim, morrendo muita gente principalmente. Na verdade, o que a gente tem agora é uma mutação, né, uma variação do antigo coronavírus lá de 2002, né, então, da mesma forma que acontece com o vírus da gripe, a gente já comentou sobre isso a respeito, né, os vírus, eles têm uma evolução também, e essa evolução surge na forma de mutação, né, ou a mutação gera a evolução desses vírus. Então, é um vírus novo, né, em relação ao coronavírus lá de 2002 e em relação a outras espécies de outros tipos, né, de coronavírus, tá. Então, aqui a gente tem a estrutura deles, já falei dos spikes, o capsídeo, né, que é a cápsula de proteína, um envelope viral, ele é um vírus envelopado, né, ou seja, ele tem lá a tua camada de lipídios, né, e o genoma dele, né, o código genético, que, no caso do coronavírus, é um RNA, né. Pelo fato dele ser um vírus de RNA, isso faz com que ele tenha uma taxa de mutação grande, né, já que o RNA não tem ali mecanismos de reparo quando ele faz ali a multiplicação do seu material genético. Então, isso dificulta, inclusive, a questão de produção de vacinas, né, a gente sabe que, no momento, se tenta tudo em relação a tratamento, em relação a prevenção, em relação a uma vacinação como forma de prevenção, mas essa característica, ela também ajuda a dificultar, né, a produção de vacinas. Então, aqui, novamente, a gente tem a representação da estrutura viral, né, a proteína S que encaixa o vírus na célula, a glicoproteína que envolve material genético, né, a proteína E que ajuda a infectar as células e a N que camufla, né, o RNA em relação ao sistema imunológico, ou seja, esconde ali o RNA para que não seja reconhecido pelo metabolismo da célula. E a questão a se considerar sobre o coronavírus, né, já que a gente já falou de especificidade entre vírus e o local de infecção, né, ele vai se ligar exatamente ao receptor ACE2, né, ou ACE2 das células humanas, né, então é como se fosse ali uma chave se ligando a uma fechadura e abrindo esse portão. E uma vez que esse portão é aberto, ele coloca ali o material genético, multiplica várias e várias vezes o seu RNA, então ele cria várias cópias desse RNA, cópias essas que vão criar cópias de todo o material genético, né, de todo esse vírus e a partir dali ele sai, né, da sua célula para infectar novos locais. Então, cada vírus pode criar entre 10 mil e 100 mil cópias virais e aqui a gente tem uma fotografia, né, com uma quantidade, tudo esse rosinho que vocês estão vendo aqui são coronavírus, né, ali em cima, infectando, né, essas células.